Boa barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol, ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol. Sem ter que vender nada pra ninguém, nada. É só você, seu computador e acesso à internet. Pra ver mais como é que funciona, clica no link aqui embaixo que eu te mostro. Beleza? Grande abraço. Quem pode pagar? O setor leste é um... Então, teve também, mas o maior percentual de... Teve um baita reajuste, mas você pode ser 50 reais. Ok, mas é um cara que pode pagar. Mas teve? Agora, veja, o maior percentual, não disse que não teve, eu falei que o maior percentual de correção no valor dos ingressos foi feito no setor leste, o que é um absurdo, o que é um absurdo. É um setor que vive cheio também, não tanto quanto o setor... No oeste é 450. Depende, Flavinho, porque o setor oeste é loteado também. Por exemplo, tem a parte superior, eles vendem os lados que são um pouco mais baratos. O central, que é mais caro, e embaixo é um pouco mais caro ainda do que a parte superior. E aí, a parte onde tem os cabarotes... Não, o cabarote é no setor oeste. Não, então, no setor oeste, eu tô falando do leste. Ah, você tá falando do leste. Sim, o leste. No setor oeste é mais caro... Quanto é o ingresso pra torcedor do Flamengo amanhã? É o preço de... 50 paus. Passa do valor de arquibancado. 50 reais? Barato. 50 paus. Barato demais. Não, mas você não pode fracionar bem já a torcida visitante com outro valor se você cobra um valor proporcional só a torcida crescedor. O ingresso pra torcida do Flamengo é barato. Mas você já viu, pra torcida do Corinthians o ingresso custar 100, pra torcida do adversário custar 50. Ou você já não viu isso? Muitas vezes. O Vampeta botou o jogo 100 conto pra torcida do São Paulo, mas botou 50 pra torcida do Corinthians. Não foi? 10 conto pra torcida do Corinthians. Então, tem coisas que acontecem no futebol que a gente é incapaz de explicar. Agora, eu, conhecendo a torcida do Corinthians, presente, torcida que não dá mole, chega e acompanha o time mesmo, 28 mil. Acho pouco. Olha, a produção me avisa agora, eu acho que o Pascoal tem razão. O que foi? É urgente. Mudaram, transferiram. O jogo, o Corinthians-Flamengo é agora, a uma e meia da tarde. Não, não, 28 mil. Então, não vai vender mais nada. 28 mil hoje. Quem comprou, comprou. Quem comprar hoje, uma e meia. Hoje, o normal seria 35 mil ingressos vendidos. O normal. Mas hoje não acabou o dia ainda. Hoje, é essa altura do jogo. Vocês estão defendendo muito. Não, não é. Vocês trabalham no Procon? Vocês estão trabalhando onde? O senhor que está atacando o torcedor. O senhor está atacando o torcedor, que o torcedor não quer ir ao jogo, que o torcedor está com medo, que o torcedor não leva a fé no Corinthians. Qual é a sua explicação, então? O torcedor do Corinthians leva a fé no Corinthians. E por que não compra? O torcedor acredita e acho que tem que ser mais presente. Acho que a torcida do Corinthians deve ser mais presente. Eu só vou passar aqui um percentual para vocês terem mais ou menos uma noção. É igual a hora do choro. O setor leste, Pascoal, o setor leste, não é choro, não. É constatar um fato. E eu espero que o senhor também seja solidário com as pessoas que gostam de assistir os jogos. Mano, existe uma lei que chama lei da oferta e da procura. Mas deixa eu passar a informação, Pascoal. Deixa eu passar a informação. Já que vocês estão falando que eu estou chorando, vamos lá. O setor leste, vamos lá. Num jogo contra o Grêmio, que foi o último final de semana. O Corinthians e o Grêmio valendo pelo Campeonato Brasileiro. O superior lateral, ele custava R$ 60,00. O mesmo setor contra o Flamengo, ele passou a custar R$ 110,00. 100% de aumento, praticamente. Então, Flavinho, por exemplo, o superior central no leste contra o Flamengo está R$ 140,00. No mesmo setor contra o Grêmio, custava R$ 60,00. Então, Pascoal, não é choro. Me desculpa, mas não é choro. Um é quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O outro... Você tem que se conscientizar, Pascoal. Você tem que se conscientizar de que o público, Pascoal, é parte integrante do espetáculo. Mano, vocês prezam aqui. Um tem um valor e o outro tem outro. Espera, Pascoal. Eu ouvi o seu argumento e eu discordo. Eu discordo. Você não vai me convencer disso, Pascoal. Eu acho que a torcida é parte integrante de um processo de sucesso para que o futebol volte a ter aquele espírito raiz. A partir do momento que você só coloca torcedores que praticamente não vão em estádios, porque o cara que foi durante toda a trajetória do Corinthians no Campeonato Paulista, ele espera um jogo grande desse daí, Pascoal, para estar dentro do estádio. Aí, quando ele olha um superfaturamento do preço, do valor do ingresso, o cara, muitas vezes, ele faz a conta e não cabe no orçamento, Pascoal. O Corinthians não está nadando em dinheiro, mano. Pascoal, vamos lá. A renda que o Corinthians arrecada com a bilheteria do estádio é voltada para o pagamento do estádio. O Corinthians não usa esse dinheiro em outros setores, Pascoal. Mas tem que pagar. Pascoal, se não fosse a torcida do Corinthians até agora, o Corinthians já teria tido um prejuízo enorme dentro da própria arena. A torcida do Corinthians já coloca mais de 30 mil por jogo. A média esse ano, Pascoal, é de 33 mil torcedores por jogo. Ou seja, aqueles jogos ridículos do Campeonato Paulista, o torcedor esteve ao lado do time. Agora, no momento oportuno para que exista um público maciço dentro da arena, o cara que foi sempre durante até os jogos ridículos do Campeonato Paulista, esse cara está sendo escanteado. O Corinthians completo, o Pedrinho se recuperou da dor. Não, acho que ainda não. Ainda é dúvida. O Pedrinho travou as costas o aquecimento. Com 20 anos, travou as costas o aquecimento? Ué, foi o que aconteceu, é fato. Com 20 anos você travava as costas? Mas você com 23, se for mandar de cara, você teve náuseas, vomitou na segunda volta? Mas é porque é indoor, velho. Aquele cheiro de gasolina. O cara não pode travar com 20. Aí é o seguinte, o Flamengo completo. Oitavas de final da Copa do Brasil. Olha o tamanho do jogo. Corinthians completo. Quanto custa esse jogo? Completo. Revanche do ano passado. Revanche do ano passado. O Corinthians o ano passado. Revanche para quem? Para o Flamengo. Para o Flamengo. Então não, torcedor do Corinthians para ele não é revanche nenhuma. O Corinthians e Flamengo, meu senhor. Sim, mas não é revanche torcedor do Corinthians. O Corinthians e Flamengo é um jogo ruim. Não, jogaço. Só quer ver o Corinthians com o bala mistura. Não, é um jogaço. É um jogaço. É um jogaço. É um jogaço. Agora o senhor acha que está correto o valor? Eu acho que é correto. Então não reclame que não tem o jogaço cheio. Mas se tem Corinthians, o Corinthians tem todas as camadas sociais. Das camadas mais altas, das mais baixas. Só uma vírgula. Tem Corinthians em tudo quanto é grato. Essa frase que você falou, calma. Calma. O estádio não está cheio nem vazio porque o jogo é amanhã à noite. Nós estamos falando de uma parcial de venda hoje. Essa parcial saiu hoje de manhã. Eu espero no mínimo 40 mil corinthianos amanhã. Você tem hoje o dia inteiro para vender e ainda tem amanhã. Mas já era para estar sold out, Benja. Eu concordo com o parabéns. Era para estar sold out. Não, mas o preço tem influenciado. Só um minuto. Só passar mais um valor aqui. Só um minuto. Só passar mais um valor. Estar sold out hoje ou estar sold out amanhã? Benja, esse jogo já era para estar lotado. Hoje era para estar lotado. Hoje muda. Eu vou falar o que muda. É justamente pelo fato de estar um ingresso muito caro que as pessoas estão fazendo contas para ir. Inclusive, Flavinho, por exemplo, o inferior central no setor leste contra o Grêmio custava R$ 70,00. Pasmem. O mesmo setor aí, o inferior central, está R$ 170,00. Pascoal, nada justifica esse argumento. R$ 2,5. Mas o desconto do plano. Mas o desconto do plano, Facincana, é proporcional ao valor de face. Por exemplo, esse inferior central. O cara vai pagar no Minha Vida R$ 136,00. O inferior central. No jogo contra o Grêmio, ele pagou R$ 56,00. Porque o desconto é calculado em cima do valor de face. É o absurdo. Mas não tem o hate que o cara ganha o ingresso de acordo com o que faz o seu dinheiro? Então, mas isso te dá a prioridade de você comprar. Porque, por exemplo, cada plano tem um desconto proporcional. Tem o plano Minha História, Minha Vida, Meu Amor. Enfim. Esse plano, quanto mais jogos você vai, você ganha a prioridade quando abrir. Por exemplo, você tem 70 pontos no teu plano. Quando abre para comprar, você tem a prioridade de compra para comprar no setor que você quer. Você vai optar por um setor mais barato e um setor mais em conta. Porque você é um cara assido. Agora, o cara que tem 30 pontos, ele já não vai pegar no primeiro lote. Ele vai pegar no segundo lote. E, possivelmente, ele já não vai conseguir comprar aquele setor que é mais barato. Ele vai comprar no setor mais caro. E aí, proporcionalmente, no valor de face do ingresso, ele tem um desconto proporcional. Qual é a sua categoria? Eu sou o povão, Pascoal. O meu plano é a minha vida. Você nem vai no jogo. Você reclama dos caras. Eu pago. Mas eu pago para ajudar o clube. Você pegou e falou agora assim, o cara que não foi o ano inteiro, o cara que não foi nenhum jogo. Não vai nesse jogo. E eu não vou nesse jogo também. Então, mas você não vai porque você está aqui. É óbvio. Mas e o cara que quer ir? O cara que foi o ano inteiro no campeonato paulista. Agora não pode ir. O aumento, o aumento, eu acho que tem que ter. Aumento tem que ter. Mas desse jeito? Desse jeito, não. Pô, isso aqui é absurdo. Mais de 100% de aumento. Aumento tem que ter, porque o jogo numa quarta rodada do Brasileirão não pode custar o mesmo preço de uma oitava de final contra o Flamengo. Não pode. Agora, o que eu sou contra é você ter 100% de aumento em valor de ingresso. Agora, gente, você vai ver o US Open. Ah, o primeiro jogo é o preço. Você vai na final, é outro. Nas quadras laterais, é uma coisa. Você vai no show top, o preço de uma pista VIP é um. Você vai no show top, no show mais ou menos, o preço é outro. Mas então não tem lógica para fazer essa fidelização. Porque aí o cara não vai durante o campeonato inteiro naqueles jogos ruins e espera um jogo grande para ele poder ir. O que eu sou contra é você ter 100% de aumento. Aí ferra o cara, velho. Agora, o aumento tem que ter, gente. Desculpa, isso é normal. É, mas em torneios grandes, há 100% de aumento. A semifinal de Champions League não custa o preço da primeira fase da Champions League. Então, mas em torneios grandes, há 100% de aumento no jogo mais caro. A gente fala, tem um colega meu agora que viajou a França para ver Roland Garros. Ele pagou na segunda rodada, supondo, 150 euros. E o ingresso para a final de Roland Garros, o mais barato, 1.500 euros. Mas foi o que eu falei. É, é um negócio. Mas é o que eu falei. É o que eu falei. Vamos comparar o ingresso aqui. Não, não, não estou comparado. Você entendeu. É claro que jogos mais importantes de qualquer esporte, eles têm ingressos um pouquinho mais altos. Nós estamos falando de futebol, que é um esporte popular. Que tem toda hora. Que tem toda hora. Que tem plano de fidelização. Que você, teoricamente, deveria privilegiar aqueles que vão com mais frequência. É um esporte, de novo, um esporte popular e tudo mais. Eu acho que está faltando muita empatia de vocês aí, que ficam achando normal. Não foi normal. Eu falei que tem que aumentar. 100%. Não, você não ouviu o que eu falei. Não, o aumento é de 150%. Eu acabei de falar. Existem fases de competição. Existem etapas de competição. E nessa etapa, ela é mais cara. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Se nas oitavas você faz um aumento de 150% ou 2,5 vezes o valor do ingresso, chegar para a final, você vai aumentar o quê? 10 vezes? 15 vezes? E você vai achar normal? Eu acho que tem uma lei que se chama Lei da Oferta e da Procura. O jogo tem demanda, o jogo tem público, os caras vão ver, porque é Flamengo e Corinthians. Não é Corinthians, é de um bala mistura. Então tem a Lei da Oferta e da Procura, então vamos enfiar o punhal no todo mundo? Pois é. Não é isso. E aí aquele cara que vai no Flamengo e em Coríntia, você vê a Lei da Oferta e vai correr? O cara que vai no Flamengo e em Coríntia e vai no mundo. Só que eu não vou mudar a lei do mundo. O mundo é assim, eu não vou mudar a lei. Muitas coisas hoje no Brasil que você quer comprar, você é obrigado a pagar o preço que tal, porque você... Mas o PVC lhe trouxe números outro dia aqui no Fox Rádio. Inclusive na década de 90, que nós tínhamos públicos aí de 150 mil pessoas e tudo mais, ele falou, a realidade não era essa. Em finais era. Durante a trajetória toda de um clube, não era. Você tinha uma média de público de 10, 12 mil pessoas. Aí que tá. Mas aí que tá. Hoje em dia, você tem uma média de público na Arena Corinthians de 33 mil pagantes por jogo. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer o quê? Você tem regularidade. O torcedor, então não, mas o torcedor ele tem sido fiel, Benjamin, justamente pelo fato dele ir num jogo pequeno na expectativa da prioridade de comprar num jogo grande. Eu vou usar uma frase... E agora ele não vai poder. Eu vou usar uma frase que o senhor sempre usa pra mim. O Benjamin, o mundo mudou. Na época que se tinha 10 mil pessoas, o futebol era uma coisa. Hoje, com 30 mil, o futebol é outro. O nível de investimento dos clubes é... No futebol, hoje, você tem estádios que custam fortunas, jogadores que ganham fábulas. Você tem um... O mundo mudou. Há 30 anos atrás, você ia comer um cheeseburger? Era um jantar pra quem não tinha grana. Hoje você vai sair com teu filho pra comer um sanduíche de um cheeseburger? Você ganha 150 reais. Eu entendi o que você disse, mas eu tô discutindo a questão comportamental. Agora, o PVC também te mostrou que a média de público hoje é muito maior do que era antes. É isso que eu falei, mas é justamente isso. E aí eu tô querendo te mostrar... Mas por que a média hoje é maior? É maior justamente pela fidelização do torcedor. Sim. Então, mas é esse que é o problema, Benja. Porque a partir do momento que você muda esse comportamento, o cara passa a já não ser mais esse fiel escondeiro do clube. Ele vai começar a optar por ir em jogos grandes. Ele pega e fala, opa, pra que eu vou gastar 400 reais durante o campeonato paulista inteiro, sendo que eu vou ver jogo contra Mirasol, contra Novo Horizontino, contra Red Bull? Eu não quero. Eu quero pegar uma final de campeonato paulista, que aí eu vou gastar 150 num único jogo, mas eu não gastei os 400, eu vou ter os 150 pra dar. Você entendeu? Você muda esse negócio da fidelização. E o cara tá coberto de razão. É ruim, isso ferra o clube, Benja. Não, não, não é ruim. Porque o clube precisa daquela receita, porque é a opção. Eu não sou obrigado a ver um monte de jogo ruim, um monte de jogo chato. Não, não tô falando do torcedor, eu tô falando que o clube... Se você quer ver o jogo, ele vai ter uma mudança drástica no comportamento do torcedor. Eu não quero ver, eu não quero ver Corinthians Ferroviária, pode falar, não quero ver esses jogos aí, eu quero ver Corinthians Flamengo. Então, pronto. Mas é que tá, o cara que foi assíduo. Você tem esse direito, mas o cara que é assíduo e é elevado a ele o sócio torcedor, que se você for assíduo, você vai ter o benefício, na hora do benefício, tira o benefício. Porque ele leva o preço a um valor muito alto. O benefício continua 50% do valor de face. Mas você aumentou 2,5%. É muito, Pascual, 150% de aumento. Os ingressos populares, ali, das arquibancadas atrás do gol. Houve um aumento, mas não foi tão grande. De 40 para 50. Mas o setor leste, Benja, porque aí que tá. Já entra numa outra discussão. É o mesmo momento, gente. Nas duas cabeceiras, não mudou o preço. O preço mudou da desconto. Os ingressos. Atrás do gol, aumentou 10 reais. Os ingressos populares, os ingressos populares atrás dos gols, tá certo? Não teve, o aumento é... Existem ingressos populares e os ingressos mais caros. Aí, gente, vamos entrar naquela outra discussão. Esse plano de entrada, esse plano mais básico, esse plano estándar, vamos colocar aí o setor leste e o setor sul. Sim, eu faço parte desse plano aí, Pascual. Tem o setor leste e o setor sul. Esses dois setores, eles não abrigam, Pascual, o número de torcedores que são adeptos a esse plano mais em conta. Então, vamos colocar que o setor norte e sul, eles têm uma capacidade de 25 mil. Vamos colocar esse valor... Não é 25 não, menos? Não, menos. Eu acho que é 10 mil de um lado e 9 mil de um lado. Não, menos, Pascual. O setor norte e sul cabe menos. Eu acho que deve caber um pouco mais de 12 mil os dois. O Flamengo vai ficar naquele canto ali. Vamos lá. Que caibam, sei lá, 15 mil pessoas aí no setor norte e no setor sul, juntando os dois. Esse plano de entrada, Pascual, ele deve ter no mínimo 40 mil adeptos. No mínimo 40 mil. Ou seja, nem todo mundo vai ter a condição de poder assistir o jogo nesse setor barato. Aí entra aquele lance da fidelidade. Os caras que foram mais, eles vão ter exclusividade de comprar esses dois setores que são mais baratos. O cara que não teve, Pascual, a chance de ir em tantos jogos assim, ele vai ter que optar por outros setores. Aí ele vai, por exemplo, o setor leste. É o que disse o Benjamin. É o setor que, teoricamente, já passa a ser esse setor mais viável. É o que disse o Benjamin. Mas não é viável, Pascual. Ele opta por um jogo melhor. É só isso. Aí você transforma, Pascual, a fidelização do torcedor. Porque o cara que pensou, falou, pô, eu fui num monte de jogo cozido do Campeonato Paulista, um monte de jogo fraco, um monte de jogo ruim. Eu, num momento decisivo agora, no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, numa só americana, eu vou querer estar dentro do estado. Mas, por exemplo, você é a favor que aumente. Mas eu sou a favor que aumente. Os dois setores... Eu acabei de falar, eu sou a favor, não. É normal. Qualquer modalidade esportiva no mundo, um jogo mais importante, custa mais caro do que um jogo que não vale nada. Qualquer lugar do planeta. O Barça e Real custa a mesma coisa. O que eu sou contra, o que eu falei, eu sou contra, é um aumento de 100%. Isso eu sou contra. Alguns setores aí foi até mais. Eu sou contra. Mas você não fala que quem pode tem que pagar mais? Onde aumentou mais? Está no oeste, cara. Onde quem pode... Aumentou mais, ué. Não, mas é que está, Benja. Os dois setores que não podem... Os dois setores que estão no setor sul... Não, mas, Benja, muita gente que está no setor sul... Os dois setores que não podem, não aumentou. Não, mas é que está, Benja. Esse plano de entrada, muita gente que está nesse setor sul, ele é deslocado para o setor leste, justamente pelo fato do setor sul não ser um setor tão grande assim. O setor norte é um setor de torcidas organizadas. Tá bom. O 110 é o valor de face. Perfeito? É o valor de face. Não, de alguns setores. Não, do setor leste. Você disse que é 110. Não, o leste no cantinho. O leste... A gente tem a informação agora que o Flamengo também aumentou o valor dos ingressos para o jogo da volta no Maracanã. Então, mas o aumento, Benja, ele pode ocorrer. Não pode ocorrer da forma como aconteceu. Se você aumenta a 20, 30 reais, você fala, beleza. Então você está concordando com ele. Não, mas eu estou discordando do Pascoal. Ah, então, mas comigo você concorda. Mas eu falei que o Reajuncio concorda é contra o aumento. Pensa como é que são as coisas. Antes ele não queria aumento. Não, não, não. Agora ele já tem. Agora, como já está sabendo, nas duas cabeceiras. Mas o que você defendeu aqui, esse aumento ridículo que foi posto. Eu acho que é a lei da oferta e da procura. Mas esse é o aumento. Se o público... Se a gasolina do litro subir para 10 reais, você não vai questionar? Ou não passa? A gente paga 5 conto toda hora ou não paga? Você dobra o valor da gasolina para 10. 5 conto. Isso não é caro. Passa para 12,50. Se ninguém botar a gasolina, o preço vai baixar. Se todo mundo colocar, não vai. É a lei da oferta e da procura. Mas o cara precisa da gasolina para trabalhar. Mas o preço é o mercado. Ah, eu discordo, cara. Eu discordo, tudo bem. Você pode discordar, mas quem regula o preço sempre foi o mercado. Mas veja, às vezes você não tem opção, cara. Às vezes você não tem opção. E eu acho que o clube que pede tanto para torcedores, o clube que implora para torcedores aderirem a planos, etc. e tal, com esse tipo de atitude, ele dá um tiro no pé, Pascoal. Mostra que não vale a pena você ser fiel ao que o clube pede. Mostra que você, se for um fiel realmente torcedor, ou no caso avante, ou no caso sócio-torcedor, se for o São Paulo, mostra que você, num momento oportuno que você gostaria de ver um jogo grande, você vai ser explorado pela diretoria do Flamengo. O São Paulo também aumentou o ingresso na hora da decisão do campeonato. Olha, o Flamengo e Chapecoense... Aumentou quanto, Pascoal? Essa é a discussão. O Flamengo e Chapecoense, quem comprou ingresso no setor norte, quem é sócio, pagou R$12,00. Barato. Para o jogo contra o Corinthians, está R$40,00. Mas olha a proporção. Como é? R$12,00 é um preço muito barato, mas R$40,00 é um preço de mercado, Benjam. Não, mas olha, faz a porcentagem. A evolução não é em valor, faz a porcentagem. Não, mas peraí, não foi um preço promocional para um jogo, pelo menos o Dia das Mães. É isso. Quanto foi contra o Cruzeiro, por exemplo, que foi a estreia? Porque aí é para comparar. O Cruzeiro que é a estreia e o Corinthians. Se o Cruzeiro na estreia foi R$30,00 e esse foi R$40,00... Você não pode achar que R$12,00 é o preço que é praticado no mercado. R$12,00 foi promocional. É preço de promoção, mas lembra sócio. Vou verificar aqui, peraí. Mas, gente, vocês não podem tornar esse preço de R$12,00 como se fosse para o mercado, não é? Acho que é um aumento justo de 50%. Nem 50%, discordo, discordo. O Mano quer o seguinte, simbólico. Paga R$1,00... Simbólico, não. E o cara ainda joga. Mas se você aumentar, por exemplo, os setores mais baratos, você aumenta para R$10,00 de reajuste, o setor leste, você aumenta para R$20,00, R$30,00 o reajuste, ok. Agora aumentar para R$100,00 de reajuste, mas nos setores populares aumenta pouco. Você aumenta o limite no limite. Você pode aumentar 50%. Não, mas é... De 40 para 50. 50, não. Setor popular, sim. Então, você falou... Mas o leste também é popular. Você aumentar 150% é um abuso, ok. Concorda. Agora, 50% de aumento já dá para ter uma boa margem de lucro. Você consegue valorizar o seu evento e não perder o público que, em tese, vai entender que é um jogo mais especial e vai ter que gastar um pouco mais. Ó, peguei aqui o valor só para a gente... Para efeito de comparação. O jogo com o Cruzeiro, que foi o da estreia, sócio-torcedor de um dos planos pagou o mais barato nesse setor norte que você se referiu, R$24,00. Porém, nesse mesmo setor tem outras duas camadas e o mais caro foi R$80,00. Também no setor norte, de acordo com o plano de sócio-torcedor da pessoa. Olha que eu estou com os preços dos ingressos para o Maracanã. Setor norte está esgotado, não tem mais. Sócio-torcedor... Era promoção, né? Sócio-torcedor dos planos raça, ex-superiores, R$40,00 e R$50,00. Que é o primeiro sócio-torcedor. Sócio-torcedor do plano onde estiver, R$45,00. Pagou R$40,00 para o jogo do Cruzeiro. Olha a diferença. Sócio-torcedor do plano Nação Júnior e Público Geral, R$90,00. Pagou R$80,00 no jogo do Cruzeiro. Essa é a comparação. Espera aí, o setor norte são os populares? Sim, sim, que é ao lado esquerdo onde fica o torcedor do Flamengo. São os populares. Sim, sim. Você viu os aumentos do setor popular do Corinthians amanhã? Sim. De R$40,00 para R$50,00. Perfeito, mas... Então, calma. Ok, vamos lá, vamos comparar. Mas não, também foi R$10,00 o reajuste que ele falou, comparado ao preço do Adalto. Isso, R$80,00 para R$90,00, sim. R$10,00. R$40,00 para R$45,00. Comparativamente, o Corinthians é igual. Mas do Corinthians é igual. Mas vamos no outro, no mais caro. Vamos dar uma olhada no mais caro. Vamos comparar. O Inglês do Flamengo é mais caro. Maracanã mais. O Maracanã é um estádio que demora. Estou indo. O Sul, setor Sul. Sócio Torcedor do Plano Raça e Superior, R$27,00. Sócio Torcedor do Plano onde estiver, R$30,00. Sócio Torcedor do Plano Nações Júnior e Público, R$60,00. Mesmo preço. Mesmo preço. É o lado direito das cabines. Como se fosse, por exemplo, se fosse Flamengo e Vasco. É o lado do Vasco. É o mesmo preço, R$30,00 e R$60,00 desses planos, no mesmo preço da Estréia do Cruzeiro. Não houve majoração. No primeiro, sim. Leste Inferior. Sim. Sócio Torcedor dos Planos Raça e Superior, R$63,00. Sócio Torcedor do Plano onde estiver, R$70,00. Sócio Torcedor do Plano Nações Júnior e Público Geral, R$140,00. Todos esses com aumento de 40%. Oeste Inferior. Sócio Torcedor dos Planos Raça e Superior, R$108,00. Sócio Torcedor do Plano onde estiver, R$120,00. Sócio Torcedor do Plano Nações Júnior e Público Geral, R$240,00. Esse aí dobrou. Aquele Maracanã mais... É abaixo das cabines. Mas por que não tem preço aqui? Mas deveria. Não tem aí... Não tem mais o Maracanã mais ainda. Não, difícil. Maracanã mais é mais caro. Tem, tem porque é a parte onde tem o buffet, tem o estacionamento, é o mais caro. Por exemplo, o sócio Torcedor do Plano Nações Júnior e Público Geral, que é o público mais caro, o ingresso mais caro do jogo com o Cruzeiro, pagou R$395,00. É, o Maracanã mais, olha aqui, o Maracanã mais, para os planos raça e superiores, R$321,00. Pagou R$164,00 no jogo do Cruzeiro. O sócio Torcedor do Plano onde estiver, R$357,00. Foi R$230,00 contra o Cruzeiro. Ó, e o sócio Torcedor Nações Júnior e Público Geral, R$650,00. Quase o dobro, né? Menos que o dobro, porque foi R$395,00. Ou seja, o aumento percentual, ele é menor do que o do Corinthians. Olha, o Paulo... Mas tem reajuste. Sim, mas ele é menor. O que está se discutindo lá...